A história a seguir é uma obra de ficção, baseada de forma livre em fatos históricos, mas não tem o objetivo de narrar a história com tanta exatidão. Tirando a parte dos perus falantes, né? Essa parte é a mais pura verdade. Apresentando Bons de Bico Datas festivas, todo mundo adora, não é mesmo? E é por isso que existem tantas delas, como por exemplo, Natal, Halloween, Páscoa, Hanukkah. E a única coisa que todas elas têm em comum, comida. Que nem no Ação de Graças, porque você sabe muito bem que o melhor do Ação de Graças é sempre a comida. E aquele dia pleno e lendário para você se sentar e comer à vontade. Mas só que o único problema é que existe a angústia. A angústia de um peru que sempre está com muita raiva e ódio, que sempre vai ser o próximo do pedaço. Ou seja, no cardápio, que está prestes a entrar na mesa. E de qual peru eu estou falando? Pois é, eu estou falando dele. Do Beto Bom de Bico. Que é um único peru que sempre acredita em vários caos e ruínas. Para que ele possa descobrir qual vai ser a principal comida do Ação de Graças no cardápio. E obviamente, no que no caso é o peru. E é claro que ele sempre está com medo de que o peru está sempre no cardápio do Ação de Graças, né? Em geral. E daí que isso acaba resultando que ele sempre avisava para os outros perus na fazenda. Mas é óbvio que ninguém escuta ele. Porque eu nem vou me levar mal. Porque os perus são idiotas. Muito idiotas. E até mesmo que os perus são tão idiotas. Que acabam achando que o fazendeiro é muito gentil. Quando na verdade não é. E ia para falar a verdade porque o Beto Bom de Bico nunca se enturmou em vários outros perus. E até mesmo que ninguém acreditou de que eles estão engordando para eles comerem depois. Mas só que daí um dia um velho peru acabou acreditando e confiando no Beto Bom de Bico. De que sim, os perus vão acabar se engordando para o próximo Ação de Graças. Mas só que daí vai existir um porém nessa história. Não, não, não. Pera. Eu estou falando a verdade para vocês. Não podem me expulsar. Eu estou falando a verdade. Não, pera, 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 pera. Sou o Beto Bom de Bico. Ai. Ai, mas por que fez isso? E não volte nunca mais até falar a verdade, hein, babaca. Ei, espera. Sou eu, o Beto Bom de Bico, para falar a verdade. Mas, pera aí. Entra aí atrás de mim. Ah. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela humilde presença de mim. Que, no caso, sou eu, o senhor presidente. E é hoje que nós estamos aqui nesta fazenda para poder salvar o primeiro peru. Para que ele não seja a primeira ceia do Ação de Graças. Já que quando o peru foi sempre a ceia principal do Ação de Graças, Nós estamos aqui para poder salvar o primeiro peru deste destino terrível. E será que nós vamos precisar de um peru bem maior para poder salvar deste destino terrível? Papai, papai, papai. Pelo menos a gente pode escolher isso daqui, hein. Ah, nossa, filhinha. A gente precisa escolher um primeiro peru assim que der. Ah, mas pelo menos escolha esse daqui, hein. Ah, mas é muito pequeno, hein. Enfim, filha. A gente precisa de um maior. Ai, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Filhinha, por favor. Ai, nem faça essa carinha, hein. Meu Deus do céu. Ai, está bem, está bem, eu aceito. Isso, então, obrigada mesmo, papai. Espere aí, eu estou prestes a ser o primeiro peru a não ser a ceia de Ação de Graças? Nossa, em que alegria, hein, de pensar que eu estou sendo o primeiro peru a ser salvo da ceia de Ação de Graças, hein. Pois é, porque depois que a filha do presidente me escolheu, né, por ser o primeiro peru a não se tornar a ceia de Ação de Graças nesse ano, agora eu estou vivendo uma nova vida, sendo que a minha vida na fazenda está no lixo e agora eu estou vivendo essa nova vida em uma casa. E olha que eu vou te falar que ela é a melhor de todas, porque desde que eu estou começando a se adaptar com ela, eu estou começando a assistir TV, especialmente daquelas novelas mexicanas. E também estou pedindo pizza, e daí as pizzas são muito suculentas, e até mesmo que eu estou vendo uma franquia, na verdade, uma franquia na novela mexicana da chamada de El Solo Lobo. Isso, exatamente. E isso quer dizer que agora sim eu estou começando a finalmente se adaptar na minha nova vida, com as novelas mexicanas que eu estou assistindo, as pizzas, e também o El Solo Lobo, com o roupão aí, na verdade, né. Então, por acaso, a minha vida não pode ser nada mais melhor do que isso, hein. Mas enfim, vamos assistir um pouco de El Mundo del Amor, de El Solo Lobo, então, não tem como resistir isso, né, hein, Manolito. Mas o que? Olá, soldado, esse é o seu destino. Pera aí, o que? Pera aí, o que? Ai! Ei, você, pode fazer o que quiser, mas não abre o brico. Ah, mas o que? Ei, fiquem quietos, fiquem quietos aí. Meu nome é Zeca, da ELP, da Esquadrão da Libertação dos Perus. Então, você está sendo enviado para uma missão ultra secreta. Eu não acredito que eu estou sendo capturado por um peru selvagem. Ah, é? Por um peru selvagem? Mas enfim, né, então, vamos nessa por aqui, hein. Beleza, então, parece que agora a parada, na verdade, a barra está sendo limpa. O quê? Ah, espera aí, eu estou sendo salvo, eu estou sendo sequestrado por um peru selvagem. Olha, você pode fazer o que quiser, hein, mas você vai acabar estragando tudo. Olha, me desculpa, mas se o caso você não sabe quem sou eu, na verdade sou eu. Ah, enfim, né, então. Ah, tá, mas enfim, então, vamos continuar seguindo em frente. Beleza, então, parece que agora nos temos limpos. Olha, ok, agora eu já fiquei cansado dessa palhaçada de você ficar jogando por aí. E nem se atreva a você passar nessa linha direta. Ué, mas você não passou por a linha? Eu falei por dois direitos. Olha, você tem uma boa tentativa, hein, Beto? Porque, afinal, eu estou enviando para você para uma missão ultra secreta, como eu disse para você. Ah, mas espera aí, como é que você sabe meu nome? Porque ele me contou tudo sobre você. Ele? Quem é ele? O grande peru. E lendas dizem que esse peru pode voltar em todo o tempo como um grande Deus, como uma grande luz. E que faz de tudo para poder dar a minha primeira, a minha própria missão de eu seguir em frente. E que isso acabou me resultando que ele me desse isso daqui. Uma maçaneta? Mas não é só uma maçaneta qualquer. É a maçaneta sagrada do tempo. Ih, ele está delirando. Ok, então, chega de baboseira aí, porque agora a força militar está com a gente. Então, ok, parece que essa nação está prestes a estar dentro aqui. Só tem um jeito de descobrir para poder abrir esse portão impenetrável. Tipo assim. Ok, então, vamos nessa por aqui. Olha, eu não quero muito interromper a sua onda, hein, Zeca. Mas o que tem de tão importante nessa base secreta? Uma máquina do tempo. Nossa, sério mesmo? Uma máquina do tempo? Sim, isso mesmo. Porque você sabe muito bem que a nossa missão não é salvar só um peru. E nem dez perus, mas todos os perus. Porque a nossa missão principal é nós vamos voltar no tempo e tirar todos os perus no cardápio. Ah, espera aí. Com o que você está falando? Com esse carinha aqui, só ele me entende. Viu? Viu como ele concorda? Ok. Ai, 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 ai. Ai, mas o que? Ai, ai, meu Deus do céu. O que? Espera aí. A gente está meio que na base secreta, né? É, claro, né? Então, partiu. Olha, só porque eu estou te seguindo não quer dizer que eu estou seguindo você. Olha, mas isso não importa, hein, Beto? Porque apenas me segue. Ué, mas não ouviu o que eu acabei de dizer? Eu não estou seguindo você, né? Porque vale lembrar que... Ei, ei, nossa. Mas o que será que é isso daqui, hein? Ora, é um mapa, seu sua anta. Nossa, um mapa? Isso quer dizer que pode levar para a gente para a máquina do tempo? Ai, qual é? Como que um mapa pode marcar máquina do tempo por aí? Ah, espera aí. Tem na linha vermelha aí. E achou alguma maneira para poder achar a máquina do tempo? Ah, sim. Deixa eu ver na... Ah, na linha azul. Na linha azul. Ah, a linha azul. É isso. A linha azul. Você tem toda a razão, meu brother. É, mas enfim, então, e se a gente seguir a linha azul, a gente acha a máquina do tempo e a gente acaba com o Massacre dos Perus, hein? Que tal? Olha, olha, mas como você é um corajoso, hein? Como os dois únicos heróis mais corajosos para poder comar tudo mal, nós somos tão heróicos, fortes e corajosos que esse mundo vai ver de hoje em dia. Então, vamos nessa. Olha, eu sei. Eu sei que você quer muito da minha ajuda, mas será que nós vamos focar no que a gente está fazendo? Ai, que ótimo. Agora a gente está sendo perseguido por guardas amarelos. É, mas isso não importa. Mas nós vamos seguir em frente por aqui. Mas o que é isso? É a máquina do tempo. Olha, nem que a vaca tuça, eu entro nessa coisa. Beto, nós conseguimos. Esse deve ser o nosso destino. Não, o nosso destino não é aqui. O meu próprio destino é comer pizza e ver a TV a cabo no sofá. É, mas chega de enrolação porque os guardas estão vindo aqui. Então vamos pegar ele. Ai, meu Deus do céu. Vamos entrar aqui. Vamos entrar, vamos entrar. Ai, meu Deus do céu. E é muita pressão para mim, para um viajante do tempo. Agora eu vou sair daqui. Ai, 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 ai. Isso, mas o que é isso? São perus? Ei, ei, por favor, me ajuda, me ajuda. Ok, então... Ah, mas o que? Novo viajante do tempo detectado. É, agora é a hora do show. O que? Mas espera aí. Ai, meu Deus do céu. Está sendo ativado a máquina do tempo. Isso aí. Conseguimos. Nós conseguimos finalmente em voltar no tempo. É que é no ano de 1621. Que é três dias após te servir a primeira ceia do ação de graças. Ai, nós que animadão. Animadão. E olha só, hein, Beto. E isso tudo graças ao S-T-E-V-E. Ou seja, o Steve. O Super Tempo Espaço Veículo de Exploração. Ou seja, eu sou o Z-E-C-A. Zeca. E você deve ser o B-E-T-O. Ou seja, Beto. Ah, mas que horário, né? Que sarcaso. Mas eu não estou achando nem um pouco engraçado. É, mas enfim. Então, vamos precisar seguir em frente para poder salvar os perus. Antes que eles sejam mortos pela ceia de ação de graças. Do primeiro ação de graças do mundo inteiro. É, mas enfim. Então, e se eu pelo menos posso contar para o Steve para que eu quero muito voltar para casa? Hã? O quê? Ah, qual é? Fala sério. Então, eu que... Olha, Zeca. Eu é que não vou ficar aqui sozinho para sempre. Olha, a gente precisa seguir em frente para poder continuar na nossa missão, hein, Beto. O que é mais? Como assim, hein? Você sabe muito bem que isso aí deve ser uma floresta muito selvagem. E que devem ter muitos animais selvagens e monstros malucos. Que eu quero muito me proteger. Até mesmo de você. E se você me... E se você... E se eu morrer? A culpa vai ser toda sua. Olha, relaxa. Eu acredito que não vai ter nenhum caçador caçar por a gente. Mas o quê? Ai, meu Deus. Caçadores. Os cachorros. Vamos correr. Ui, ok. Pelo menos alguém me salvou dos caçadores. Mas quem será que me salvou, hein? Hã? 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 Tudo bem com você? Hã? Tudo? E só uma pergunta. Aqui é o paraíso dos perus? Xiii, silêncio. Ei, algum sinal deles por aí? Ainda não, caçador sinistro. Ok, precisamos procurar todos esses perus idiotas para que a gente possa encontrar a nossa ceia por aqui. Então, vamos seguir em frente. Ok, então. O que será que está acontecendo por aqui? Saudações, perus de 1621. Nós viemos do futuro por uma máquina do tempo chamada de Steve para poder salvar todos vocês. Ei, cala sua boca. A gente ia mandar longe de fora dos caçadores, fora dos ninhos, até mesmo vocês aparecerem, gritando como galinhas escandalosas. Quem são vocês, hein? É, e de verdade a gente nem consegue sair de fininho, não é mesmo, Rogério? Então, bata aqui. Ah, qual é? Vem, bata aqui, Rogério. O cara está vindo, está vindo você, não é mesmo? Uhum. Ok, então. Parece que os caçadores já foram embora. Então, vamos seguir de primeira. Então, eu vou na frente. Então, vamos, peruço. Bum, 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 bum. O que? Ele vai na frente? Então, por essa eu não esperava. Mas vem aqui, Beto. Beleza. Parece que todos os caçadores foram embora. Então, o que a gente estava dizendo mesmo? Ah, sim, né? Então, na verdade, meu nome é Beto e você? Eu sou a Aninha. E eu sou... Na verdade, eu sou do Capricórnio. Ah, é mesmo? Então, o que é esse negócio do Capricórnio? Mas, só uma coisa. Tá tudo bem com você? Ué, mas sim, né? Então, ah, sim, né? Então, é que eu pensei que... O que? Que eu caí no ninho e eu daí nasci assim, hein? O que? Não, não é por causa disso, não. É por causa do seu olho. O que? O que é que tem meu olho? Ah, sim, né? É porque... Olha, eu tô brincando. É que quando, às vezes, eu fico ansiosa ou nervosa, o meu olho fica assim, da maneira mais vesga do mundo. Mas eu tenho uma solução pra poder curar isso. Então, hum... Pum! Ok, então, vamos seguir em frente, tá bom? Mas, enfim, hein, Rogério? O que nós vamos fazer agora? A gente vai voltar pra casa como se nada tivesse acontecido. Não! A gente não pode fazer isso. Nós vamos atacar o forte e vamos libertar para o que já foram capturados. Olha, eu gosto bastante da sua coragem, seu peru selvagem. Mas a gente não pode se arriscar para salvar todos nós. Ah, é mesmo? Então, quer saber? Eu mesmo posso salvar sozinho. Porque, afinal, você não tem nenhum tipo de coragem. Ah? Ah, é mais o quê? Ah, então, quer saber? Eu vou te mostrar o que é coragem de verdade. Ah! Ah! Ih, hi, hi. A cobra vai fumar. É. Aí, Aninha. Só uma coisinha. O que foi, Beto? Qual é daquele, desse peru azul meio bombadão aí? Por acaso você tem tantas coisas em comum? Ou tem vontade de fazer bicudas nele? O quê? Não! O Rogério, ele é o meu irmão. Mas o que acontece é que eu preciso seguir em mais mente e menos muscularidade. Que é... Acho que é assim que se fala, mas eu não sei. Mas é desse tipo, porque é assim que eu estou seguindo em frente nessas duas coisas. Aí, e se bem que em relação a essas duas coisas que você acabou de falar, eu nem tenho... Eu nem tenho esses tipos de coisas, tipo, na dica de nada. Olha, mas pelo menos até que a sua barriguinha é muito sexy. Mas enfim, então, vamos entrar na nossa casa. Ok. Mas o quê? Ok. Você primeiro. É só uma decidinha muito basiquinha. Peraí, sério? Ah, onde? Ah! Ah! Ai, meu Deus do céu. Ah, Zeca? Ah, e aí? Gluglu, yeyee, mas enfim. Ah, ok. Então, cavalheiros, sejam bem-vindos ao nosso lar. É, de verdade, um exército de perus. Isso só pode significar uma coisa. Nossa, meu Deus do céu. Eu nunca vi tantos perus em só um lugar pra poder fazer alguma coisa útil. Tipo, você sabe, né? Trabalhar. É isso mesmo. Ou seja, aqui tem de tudo. E tem de tudo o que os perus precisam fazer. E que algum dia você possa ser um deles. Mas eu acredito que você deve ser um peru no futuro, não é mesmo? O quê? Peru no futuro? Mas como assim? É que eu nunca ouvi falar disso aí. Tipo, de verdade mesmo. Olha, mas o que acontece é que se um peru não consegue fazer nada de útil ou de trabalhar ou alguma coisa do tipo assim, nós ficamos burros. E a gente não sobrevive nunca. Ah, é? Então, até que faz sentido isso. Então, senhoras e senhores, todos os perus selvagens. Gluglu, então eu gostaria de dar um presente. E esse presente aí sou eu. Meu nome é Zeca. E eu venho junto com um peru azul chamado de Beto Bom de Bico. E a gente foi em uma máquina do tempo para poder... Em uma máquina do tempo chamada de Steve. Nós estamos aqui para poder acertar as contas da... Para poder acertar as contas do peru no cardápio. Ah, só uma coisa. O que é um cardápio? Bom, você sabe. Um cardápio é tipo uma lista de comidas. Tem os preços lá num restaurante, num lanchonete. Mas espera aí. O que é um restaurante? O que é um lanchonete? Olha, mas isso não importa. O importante é que a gente precisa fazer forças. E lutar contra uns e os outros para poder se proteger um de nós. E que algum dia todos os perus serão fora do cardápio doação de graças. Não. O quê? Nós não vamos lutar. O quê? Ué, mas quem é você? Eu sou o Bico Fino. E eu sou o líder de todo esse bando de perus que sempre lutam pela força, pela sabedoria, pela responsabilidade e de todos os tempos possíveis. Então, pai, esses são Zeca e Beto. Eles são os perus do futuro. Pai, você tem um pai? Bom, é claro, né? Todo humano da vida real tem um pai. E, inclusive, os perus, que no caso somos nós e vocês também. Essa pureza eu não esperava. É, tá bem. Já que vocês são do futuro, venham comigo, por favor. Então, Zeca, o que você acabou de falar para os outros perus foi uma coisa muito grave. É, mas enfim, mas pelo menos eu consigo falar mais grave ainda. É, mas pelo menos eu te entendo. Mas o que acontece é que eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês, caso vocês quiserem ficar aqui. É que, na verdade, às vezes a gente não vivia sempre em nenhum subterrâneo. Porque assim a gente sempre viveu pela natureza, em sumir nas árvores, em ver nas flores, enfim. Mas só que daí veio, de repente, os colonos. Os colonos americanos que sempre vinham para poder atormentar e capturar a gente. E até mesmo matar a gente. E que isso acabou resultando de que os perus acabam transformando nesse lugar. Que pode ser que seja uma espécie de prisão. Mas essa prisão acabou se tornando a nossa casa. Ou seja, o nosso lar. Ah, é? Então, isso só pode significar uma coisa. Isso quer dizer que o Grande Peru pode estar acima dos nossos destinos por aí. Olha, eu não sei dizer, mas eu tenho certeza que o Grande Peru seja o Peru mais lendário do mundo inteiro. Não é mesmo isso? É, eu sei. Mas pelo menos eu estou sentindo isso. Bom, mas... E se eu tentar pelo menos mostrar para vocês os seus destinos possíveis? Bom, então tá. Aí, Zeca. Vê se não fica para trás. Ou se não a gente vai morrer. Ah, é? Então. E se você ficar para trás e fazer do tipo assim? Porque eu mesmo vou pular pela colina. Ih, ih, ih. Ah, ok. Agora ele ficou todo molhadinho. Mas enfim. Então... Beleza. Apenas danifique as armadilhas. Olha, parece que eles estão em um passo acima das nossas frentes. E isso quer dizer que nós temos que fazer umas tarefas muito importantes para as ordens do meu pai. Ah, é mesmo? Então isso me deixa tranquilo. É, sim. Mas quando ele encontrar a gente, a gente vai ser o nosso fim. Ah, então parece que me deixa ainda mais tranquilo. Então é por isso que a gente precisa de regras. Nossa, regras? Caramba, eu adoro regras. Inclusive eu tenho uma regra aqui, inclusive para poder obedecer regras. Ah, é sério? Então, como é essa tal de regra? Tipo, me beija? Como é que é? Não, tipo, igual lá do... Do, 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 do... Beija-me? Não foi isso que você bem falou, né? Mas enfim. Então, vamos pegar o cipó aqui para ir nas armadilhas. Então, vamos lá. Uh, 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 uh. Ok, então. Eu não sei se vai ser tão moleza. Mas eu acredito que vai ser moleza. Ok, para de mimimi, Beto. Vem logo. Ah, tá bem. Tá, peraí. Deixa eu pegar o cipó. Deixa eu pegar o... Ok, então. Ah! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha, isso foi incrível. Então, como é que eu faço para a árvore parar de girar? Aí, apenas levanta aí, Beto. E eu tive uma ideia muito melhor. E se você tentar melhorar... E se você tentar mostrar para mim sobre o futuro? Você quer dizer o futuro? Sim, o futuro. Porque, afinal, eu mal posso esperar para poder ver. Ah, sim, então. Ah, sim. Eu tenho uma... A gente tem uma máquina do tempo chamada de Steve. E a gente pode entrar lá. E é em formato de um ovo gigante. E daí a gente pode olhar enquanto para o espaço daí. Então, pelo menos... Você quer que eu mostre o futuro de verdade? Sim, então. Vamos parar de mimimi. Então, vem logo, hein, Beto. Tá. Pera aí, Aninha. Agora nós estamos prontos para ser camuflados. Não, a gente não está. Então, vai sair o que eu mandar, hein, Zeca. Então, pera aí. Então, vamos esconder as árvores aqui. Então... Ok, então. É o seguinte. Tchau, tchau, tchau. Ai, pra que isso, Rogério? Eu odiei essa camuflagem. Ai, era só pedir para parar. Nossa, Beto. Isso foi maravilhoso. Até eu não consigo parar de pensar. É, e nem eu consigo parar de pensar. Tipo, hipoteticamente falando. Sério? Hipoteticamente falando? O que isso quer dizer? Bom, eu não sei a dizer para você, Aninha, mas... Me deixa eu te perguntar uma coisa que vale muito a pena você responder. Ah, sim. E o quê? E se um cara... Um cara qualquer. Um cara qualquer. Tipo, um peru qualquer. Convidasse você para ir no futuro. Ah, é mesmo. Então, seria maravilhoso. E seria um sonho que se tornaria realidade. Mas o meu lugar é aqui. Com o meu pai e o Rogério. Ainda mais com os caçadores querendo matar a gente. Mas, e se os caçadores não fossem uma ameaça para a gente? E daí que vocês, perus, podem viver felizes para sempre, como eram antes? Bom, olha. Às vezes, os sonhos... Nem sempre os sonhos podem se tornar realidade. Então, a gente precisa seguir em frente para tomar conta e se proteger dos caçadores. Então, é tipo assim, né, Beto? Beto? Beto, cadê você? Zeca! O que você está fazendo? Olha, você não ficou sabendo? Amanhã vai ser a ceia e a gente precisa atacar o mais forte possível. Ai, o quê? Não, a gente não vai atacar nada. Não, a gente precisa... E o Rogério falou que a gente precisa fazer só nós dois para poder atacar a ceia. O quê? O Rogério? Ah, pelo menos não é o... O grande peru ou... E você sabe muito bem que o grande peru... Olha, apenas como você se atreve. E porque na minha própria cabeça, na minha mente, o grande peru existe. Ah, qual é? Ainda você continua delirando. Não, eu não estou delirando. O grande peru existe sim. E o grande peru é o maior peru de todos os perus possíveis. Ah, é? Então, e se eu tentar agarrar você pelo pescoço se você acreditar nessas mentiras? Não. O grande peru existe sim. E você jamais vai descobrir o quão grande esse grande peru vai descobrir. Mas enfim, então, como é que você sabe de tudo isso? Olha, o que acontece é que eu não cresci em uma linda fazenda. Eu cresci numa granja. Nossa, numa granja? Mas como assim? Pois é. Eu cresci numa granja fria e escura e sombria. E desde que nós nascemos da minha família e do nosso bando, a gente sempre era encontrado pelos fazendeiros da granja, até que num dia a minha mãe me deu proteção, daí quando eu era pequeno. E daí ela me deu uma missão muito importante para eu dar os três ovos para mim, porque afinal, aqueles ovos eram o futuro para a nossa família e o nosso bando. E daí, desde que eu comecei a escapar da gaiola e tal, da jaula, todos estavam torcendo por mim, até que um fazendeiro da granja acabou pegando eu no flávio quando eu era filhotinho e daí eu acabei correndo de verdade e daí desde que eu escapei, mas só que daí eu não consegui pegar os três ovos. Daí então eu fracassei e eu deixei a minha família e o meu bando e eu tive que seguir em frente sozinho, até que num dia apareceu o grande peru e que acabou dando a maçaneta sagrada do tempo. E daí, a única coisa que ele me falou é seguir em frente e que a gente precisa ser muito corajoso. Não importa com o que apareça, nós precisamos ser corajosos. Nossa, Zeca, eu sinto muito mesmo. Então é exatamente por isso que você estava meio que sendo esse peru casca grossa e tal, só porque você deixou a sua família por acidente. É, isso mesmo. Então é exatamente por isso que eu vou precisar de você e eu para poder se livrar do banquete e daí atrair e ficar de olho nos humanos assim o mais rápido possível. Tipo, rápido mesmo. Ué, mas invadir os humanos num banquete, aí exagerou, aí complicou muito, não é mesmo? Eu sei que isso aí parece uma próxima ideia, mas nós temos que tentar. Ah, já sei, então. E se a gente tentar invadir o banquete e os humanos, daí a gente coloca as armadilhas e daí todo mundo vai ser salvo. Tipo, bando, sim? É, sim. E daí o sonho da Aninha vai se realizar. Quem? Olha, mas não temos tempo para discutir, então vambora. Ok, Zeca, então qual vai ser o nosso plano para poder salvar todos os perus? Ah, boa ideia, porque eu vou usar todas as minhas incríveis técnicas de atirar você naquela cerca, naquela cerca do banquete, porque assim você vai entrar de primeira. Então, mas como é que é assim? Então, ai, meu Deus, minha cabeça. É, talvez eu melhor atirar você pelo ângulo certo. Não, 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 não. Nada de ângulo. Eu tenho uma ideia melhor, porque... E se você tentar atirar por esta árvore aqui? Ah, uma árvore muito comprida, né? Mas, enfim, então, parece que eu mesmo vou tentar. Então, vai, ok, mas fica, fica, fica bem de longe daqui. Então, fica muito, toma muito cuidado. Então, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Ah, dooooh! Ai, meu Deus do céu. Tomara que os cachorros não apareçam para aparecer a gente, para vigiar a gente, ou pegar a gente no flagra. Então, tica. Ai, obrigado, Beto. Você é o melhor. Mas, enfim, então, vamos ver aqui. Ok, então, tá vendo aqueles dois humanos aí? Esses dois caçadores que estão planejando o banquete e a ceia? É assim, então. Ah, já sei. E se a gente fazer do tipo assim? Eu vou, eu vou armar todos os barris de pólvora, enquanto você vai vigiar, vigiar, vai tomar conta do caçador sinistro, e pegar o chifre de pólvora, e daí vamos tomar, vamos mandar todos pelos ares, tipo Cabu, e daí fim de ceia. Não vai ter a ceia dos perus numa ação de graças. Então, que tal? Ah, isso sim é uma boa ideia, hein, Beto, bom de bico. Então, toca aqui. Então, nós vamos fazer isso de primeira. Aí, fininho, não fala nenhuma besteira, mas... E se a gente ir pro futuro, vai ser a maior aventura de todos. Ih, ferrou tudo. Então, o que vocês fizeram aí? Olha, apenas pergunto pro peru do futuro, hein, porque afinal, então... Tchau, Jerônimo! Você acabou invadindo o forte? Como é que vocês fizeram isso? O quê? Não, vocês estão entendendo. A gente acabou fazendo um plano maravilhoso, porque afinal, a gente destruímos as armas, as amardilhas, impedimos as amardilhas, pegamos a carroça dos caçadores, aí botamos fogo, a gente explodiu tudo, e daí, bum, a gente finalmente pode salvar todos nós. Mas, peraí, como é que vocês sabem a verdade? E também, como é que vocês fizeram tudo isso? Ah, boa pergunta, porque o plano foi do Zeca. Valeu, amigão! E como é que vai saber que vocês sabem a verdade? Bom, por causa disso daqui, que é o chifre da pólvora. Meu Deus! Nossa, ainda bem que eles estão orgulhosos por a gente, então... Afinal, o que poderia dar errado? Ai, meu Deus do céu, agora os caçadores estão atacando a nossa árvore, e isso quer dizer que a gente trouxe eles pra cá, isso é tudo culpa do Zeca. É, e agora tá queimando a gente, vamos nos proteger. Ai, agora cadê, 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 cadê? Ai, meu Deus, tá queimando. Ai, meu Deus do céu, cadê? Gente, nossa, eu mandei muito mal. Ai, meu Deus do céu, a culpa é toda sua por trazer eles até cá. Ah, me desculpa, Beto, eu sinto muito mesmo. Olha, isso não importa, a gente precisa se proteger, então... Ai, meu Deus do céu, são os cachorros. Ai, meu Deus do céu. Então, entre, 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 entre. Olha, Rogério, levem todos os perus... Levem todos os perus sobreviventes até vocês, tá bom? Beleza, então, então, vou tá comigo, hein, Bico Fino. Vem aqui, gente. Crianças, vem aqui. Papai, espera. Vai, vai, é só indo, crianças, vai. Ei, vai sem você, hein. Apenas protegem eles, então eu tomo conta dos cães. Não, eu não vou ir embora sem você, hein, pai. Aninha. Pai, mas por quê? Eu sempre vou, estarei com você, até o fim. O quê? Pai, não, não faz isso, não faz isso, não. O Bico Fino, infelizmente, se sacrificou e morreu. E olha que ele se sacrificou por causa da libertação dos perus, por causa de que a árvore está sendo toda destruída e queimada pelos caçadores, que são liderados pelo caçador sinistro. E é claro que ele acabou se sacrificando e morrendo, e que isso acabou se resultando de que a Aninha será, a partir de agora, a nova chefe do bando. E isso tomando o lugar de seu pai. E aí, para poder ficar pior ainda, a Aninha vai fazer, tipo, uma missão muito importante para poder lutar contra os colonos americanos, os caçadores americanos. E isso tudo porque ela está começando a ficar de saco cheio e também dos perus de se esconder. E daí então, que eles vão acabar se lutando de uma vez por todas e salvar a família dela. E até mesmo que o Beto Bom de Bico acabou resultando de que, por causa da desgraça dele, ele acabou voltando para a casa dele com a Máquina do Tempo Steve. Mas só que daí então, ele acabou se deparando com os outros colonos dele. E daí então, ele acaba descobrindo de que, na verdade, a maçaneta que ele pegou é, na verdade, a maçaneta sagrada do tempo. E até mesmo que ele descobre que o grande peru está entre nós. Mas só que daí, a gente descobre que o Beto, na verdade, é o grande peru. E isso está dizendo que o Zeca estava falando toda a verdade. E ele não está delirando nem um pouco. E isso quer dizer que o Beto precisa seguir o destino do Zeca desde que ele era um filhotinho. E aí sim, a gente vai descobrir o terceiro ato dessa história sobre os perus de fora do cardápio do Ação de Graças. Bom, né? Por mais que o Beto não está entre nós, mas o Zeca está. É, o brilhado Aninho. Mas então, está na hora de lutar e de acabar de uma vez por todas. Então, chega de se esconder. Porque é agora que nós vamos atacar o forte, inclusive eu, o caçador sinistro. E que dessa vez, chega de se esconder. Não é mesmo o exército de perus? Uh! Ahá! Uh! Ahá! Blum, 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 blum. Ah, olha só. Um bando de perus, hein? Mas que piada. É, que uma piada. Ok, então, preparar, apontar, lancem as abóbaras de fogo. Ah, ok, então, preparem os canhões. Mas, senhor, eu mandei preparar os canhões. Agora, atacar! Atacar! Agora, fogo! Agora, slow-moja de canhão. O quê? Mas, mas o quê? O que está acontecendo? Mas o canhão está flutuando? Ah, mas isso não vai ficar assim, não. Agora vocês acham... Agora vocês já eram super-us, idiotas. Vou acender. O quê? Mas, ah, essa não. Nossa, quem será que é? Sim, sou eu mesmo. O Grande Peru. Mas, espera aí. Não era só o Grande Peru. Era o Beto Bom de Bigo desde o início. Nossa, é ele? É, seu. É meu melhor amigo. Sim, o Grande Peru está aqui entre nós. e com uma coisa novinha. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma comida nova por aí que não seja Peru? Deixa eu ver aqui. Ah, isso eu tentar abrir para você. Ah, não se preocupe. Eu vou abrir para você aí e você vai tentar descobrir se é gostoso ou não, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu pegar um pedacinho. Hum, olha só. Sabe o que eu achei? Um sinal de nós, de nossos ancestrais. Um sinal delicioso dessa pizza. E também a gente vai querer porque parece delicioso. E olha que tenho certeza que essa pizza vai ser para todos nós. Então, quem concorda? Aê, uh, 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 uh. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, Beto, você é um herói. Você conseguiu salvar todos nós. Todos os nossos perus. Nossa, sério mesmo? Nossa, que alívio. Uhul. Pois é, né? Quem diria que o Grande Peru acaba voltando no tempo do primeiro ação de graças e servindo o primeiro peru na ceia. E daí traz uma caixa com muita pizza, com vários índios e também vários vilarejos, vários cidadãos aí, naquela época super antiga demais. E só que daí no final, eles começaram a perceber que a pizza pode ser uma comida muito, mas muito diferente e suculenta do que o peru no ação de graças. E isso tudo graças de que o Beto é, na verdade, o grande peru nessa história. E que dessa vez, agora, os perus estão oficialmente fora do cardápio. Até porque a pizza é tão suculenta que acabou sendo a comida principal do ação de graças. E já que os perus não estão mais no cardápio, a gente pode significar em várias coisas. Sendo que o ação de graças serve como se fosse uma data festiva para poder se compartilhar, ou passar o tempo com a família, ou também passar pelo amor, e também pelo amor que você sente bastante pela sua própria família. Apesar que algumas famílias podem te perturbar e tal, mas você pode amar elas. Especialmente na ação de graças e também de qualquer data festiva. Especialmente aqui no Natal. Então, sem mais enrolação, parece que agora eu estou prestes a ir em várias altas aventuras possíveis. E por um bom motivo, porque é por causa do Steve, que é, no caso, o formato de ovo gigante, que no caso é uma máquina do tempo. Então, sem mais enrolação, está na hora de viver em umas aventuras, na viagem, no tempo. Então, vamos nessa!